Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aqui para mais um vídeo para o canal, nesse vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar para vocês é uma casa de farinha antiga e o Reginaldo vai falar o bom dia dele e vai explicar quem é o dono da casa de farinha bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para o canal pessoal, canalzinho da fofinha e aqui nós vamos mostrar a casa de farinha antiga aqui do Luiz Soares que era muito amigo do meu pai e acho que era compadre do meu pai, não sei, entendeu pessoal? então nós vamos mostrar para vocês ver a relíquia que é isso aqui, hein? o pessoal está conservando até a data de hoje aqui, é filho, neto, birneta, todo mundo conservando aqui vocês vão ver que coisa engraçada é a casa de farinha antiga, tá bom pessoal? nós vamos mostrar já, tá bom pessoal? daqui a pouco nós estamos lá tá, bora lá para o vídeo, eu vou começando mostrando as filhas dele depois, aí nós vamos na casa da farinha, tá bom pessoal? é nora e nora ah, é nora, perdão aí pessoal, é nora e neta eu vou mostrar aqui para vocês, ela que vai mais ou menos explicar como que é o tempo da farinhada elas que sabem, eu estou aqui só para fazer o vídeo, tá bom pessoal? e vamos para o vídeo 416 anos até a casa de farinha olá pessoal aqui está a nora e a neta fala oi pessoal, gente é neta neta e macilânia e macilânia, ela não é neta, ela é nora, mas o nome dela é neta então bora lá, vocês que entendem aí, mostrem aí para nós bora lá pessoal, vocês que não conhecem aí muita gente conhece uma casa de farinha, né? mas muitos não conhecem tá bom pessoal? vamos mostrar aqui para vocês a relíquia ela já está bem assim, acabada, né? pelo tempo que ela foi construída que pelo que nos passou, né? fale para a câmera e fale alto para o pessoal ver você como é linda e entender o que você está falando ela está um pouco assim, já acabada pelo tempo que ela foi construída que foi mais ou menos no ano de 62 é pessoal, eu tinha dois aninhos era um bebezinho que foi construída aqui pela família Soares que é aqui, família do meu avô agora, mãe fala aí o tempo qual o tempo que era a farinhada aqui? o que é? a farinhada costuma funcionar aqui no mês de julho, agosto por aí assim é isso aí pessoal então mostra mais ou menos como que é vamos começar por onde? vocês mostram aí aqui é o forno onde torra a farinha que faz as tapioca, sabe? os beijus é os beijus como seja mais conhecido tá vendo pessoal? é o forno aí então e aqui são os faró onde coloca a massa para torrar aqui é onde coloca a goma também já peneirada aqui pessoal, onde coloca a goma peneirada é e aqui é onde chama o banco o motor onde quebra a mandioca tá vendo aí pessoal? tá toda aqui dentro deixa eu mostrar para vocês aqui o motor tem ainda uma pecinha aqui do motor que é a polia que serve a mandioca para fazer a farinha pessoal tá vendo? o Reginaldo entende um pouco também, né? porque ele é meio eu saí daqui era criança mas eu lembro ainda da farinhada do meu avô pessoal então isso aqui que se chama bola de servir a mandioca para fazer a farinha fazer goma que é polvilho que se fala aí em São Paulo aqui chama goma isso mesmo e faz também coelha para fazer pão de coelha é muito bom eu lembro disso aí aí tem os farós, né? tem que colocar todas as massas para depois ir apurando a goma que aí vai assentando a água da mandioca aí sai aquela goma que chama polvilho aí em São Paulo entendeu? então isso aqui eu cansei de ter deu criança vocês vêm ver aqui os faróis aqui que tem vamos lá meninas pode ir vem todas as os processos aí da mandioca ela vai fingando aqui para poder tirar o produto que nós precisamos fazer tapioca fazer farinha fazer a goma que é falada aqui na Paraíba aí nós não conhecemos como goma né gente? aqui tem a madeira ela é furadinha para que a água possa escoar aí gente vocês podem ver que tem um surinho aqui eles fecham depois que vai escorrer a mão de poeira que eles falam aqui para poder ficar a goma dentro do paró limpinho entendeu pessoal? é isso aí o processo daqui é isso aí do pessoal trabalhar aqui é onde as lavadeiras ficam com uma redinha lavando igual é uma pena que a gente não vai conseguir pegar esse tempo mais né pessoal? esse quadro aqui que é feito de madeira fica a mandioca e o servador fica aqui com o motorzão ligado e passando a mandioca na polia ali ó e vai só cortando entendeu? aí cai aqui embaixo toda a massa já pronta para fazer a farinha tá bom pessoal? é aí que é o processo aqui da farinhada antiga mas até hoje você vê ainda é uma relíquia isso aqui porque ainda está em pé a casa de farinha aqui do Soares aqui esse quadrado aqui é onde fica as mulheres sentadas rapando a mandioca rapando a mandioca isso é cada uma uma rapa uma metade joga para a outra rapa a outra metade é faz os capotes que eles falam é eu lembro disso aí ó gente aqui é o rodo aqui que torra a farinha tá vendo? tira aí Reginaldo é muito alto não tem como tirar não né? a vara é grande é grande ou pequena deixa eu fazer aqui torrar a farinha para eles verem como é que torra a farinha isso não quebra a vara olha lá pessoal aqui é onde coloca a lenha olha o tamanho do forno aí olha lá olha o movimento aqui vem aqui traz a farinha vai lá vai entendeu? então era tipo o forrador de farinha vazio até a farinha chegar ao ponto muito saco para depois ir para o armazém entendeu pessoal? é isso aí o movimento aqui era isso não sei como é que eles trabalhavam aqui não mas é isso aí você está no lugar um pouco errado é lá né? é entendeu gente? o processo é isso aqui mas é isso aí para o vídeo não ficar muito grande a gente vai né? muitas coisas a gente vai ficar sem mostrar mas olha aqui olha como que é o telhado está vendo? olha bem bacana Reginaldo você pegou lá por favor aqui é madeira é bem rústica né? é pronto olha aqui pessoal o Reginaldo vai mostrar para vocês aqui a prensa né? está vendo pessoal eu falei lá ele serve a mandioca que cai a massa aí vem essa massa toda vem para cá que aqui é o processo final para ter tirado toda a água da massa da mandioca olha aí ó é um tipo um parafuso né? só que é de madeira você vê que coisa chique o negócio aqui ó o pessoal aqui é inteligente você fala que o Nordeste não é inteligente mas inteligente que nós pensamos é muito inteligente o pessoal olha como que é o negócio aqui ó aí você põe uma madeira aqui a vez duas três pessoas sei lá para forçar para a massa espremer bem toda a água da mandioca entendeu pessoal? aqui que é o o sualho né? onde ficava a massa eu lembro meu avô mas meu pai colocava palha de coca aí põeva a massa aqui e apertava até ficar durinha a massa entendeu pessoal? é isso aí que é o processo para poder sair a farinha para o pessoal comer você entendeu como é que é as coisas? é isso aí meu é vamos mostrar aqui ó outro telhado aqui né? esse aqui é de cobrir como é que chama? parou é de cobrir os paró os paró onde vai jogando a goma ali é uma pedrinha onde fica onde sai a goma depois de lavar vai lá comigo mostrar vamos lá ela está um pouco estragada um pouco não está bastante estragada mas era aqui onde pega a goma e coloca aqui para ela ir secando olha está bem conservada ainda assim a vista e aqui é a plantação da mandioca essa é a plantação da da mandioca que é a própria para farinha essa aqui continua sendo ainda? ah tá essa é a mandioca braba viu? assim só pressa para fazer farinha para comer não né? aqui ó mostra aqui o arado olha o Reginaldo quer que eu mostre aqui para vocês um arado ó olha pessoal esse aqui é um arado aqui para trabalhar nas roças né? que nem que aqui a roça você põe no animal né? e vai puxando e vai capinando os mantimentos as lavouras e aqui é a carrocinha de carregar os mantimentos da roça milho mandioca fava feijão tudo eles usam nos animais entendeu? então isso aqui é o as ferramentas do pessoal trabalhar na lavoura na onde colhe as mandioca e tudo quanto é planta que eles plantam aqui entendeu? de mantimentos cereais olha pessoal como é bem baixinho é isso aí ó o Reginaldo já mostrou aqui o arado né? eu conheço isso aqui arado e é isso aí põe a mão aí na altura da casa para ver que casa como é alta olha pessoal a altura aqui ó casa da farinha viu? não sei porque eu sou muito alto né? é no sítio Açudim município de Monte Aurebe casa de farinha do senhor Luiz Soares isso aí repete aí bem bonitinho aqui é a casa de farinha do meu sogro Luiz Soares e é no sítio Açudim município Monte Aurebe ficou meio escuro pessoal mas é isso aí é porque também já está ficando um pouco a noite né? e aqui pessoal vou mostrar aqui de longe como que que é aqui ó tá vendo? bem bacana uma relíquia né pessoal? ali está as meninas né? se vocês já quiserem se despedir do povo vocês falam tchauzinho aí depois eu e o Reginaldo despede tchau gente espero que vocês gostem um abraço é isso aí pessoal agora eu vou virar a câmera para mim e o Reginaldo para nós se despedir para não ficar um vídeo muito grande é isso aí pessoal ó é uma relíquia viu? vamos lá virar a câmera para não ficar muito grande o vídeo e é isso aí pessoal aqui acaba mais esse vídeo né? é agradecendo a vocês que vai nos assistir né? pedindo para Deus abençoar a cada um de vocês para quem já é inscrito para quem está chegando seja bem-vindo ó beijo no coração de vocês o Reginaldo vai despedir de vocês agora então pessoal é isso aí assistindo o vídeo aí vocês veem que se gostaram do conteúdo escreve aí embaixo dá um joinha para poder fazer crescer o canal da fofinha tá bom pessoal? é e se inscreve nós estamos aguardando aí viu? e ativa o sininho se vocês gostaram faz favor aí para nós aí e deixar alguma coisa um comentário aí para nós tá bom pessoal? o que vocês acharam da casa de farinha antiga né pessoal? isso aqui é a casa de farinha dos Soares é o pessoal daqui da região aqui perto e nosso seito também entendeu? é perto e nosso seito aqui no seito dele tá bom? aí vocês veem o que vocês acharam eu acho muito bacana isso aqui que é coisa antiga né? é uma relíquia isso aqui beleza pessoal? então nós ficamos por aqui um abraço e o Reginaldo e outro da Dona Iracy para todos vocês aí tchau tchau e fui! é isso aí pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser eu sei que ele quer ó beijinho no coração de todos tchau 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 tchau